Oi galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Alê e hoje nós vamos de história. Bora lá então para a abertura do vídeo. Quero agradecer aos velhos inscritos, aos novos inscritos, obrigado por vocês estarem com o canal em 2022. Vou pedir que vocês continuem com a gente aqui em 2023, desejo saúde, prosperidade, que todos nós possamos alcançar os nossos objetivos, sempre mantendo o pensamento positivo, acreditando que o amanhã possa ser melhor. E hoje nós vamos de história. A inscrita, ela me enviou o áudio. Caso você queira enviar a sua história, eu vou deixar o e-mail na descrição desse vídeo. E se você quiser enviar o áudio da sua história, você contando a sua história, envia-me pelo direct do Instagram. Também estou deixando aqui na descrição do vídeo. Ok? Bora lá então para a história. Então, Ali, conforme nós conversamos, eu vou contar algumas das minhas experiências pelo aplicativo de namoro. Eu uso... Não sei falar direito, tá? Ok, Cupdy. É. Abreviado é OKC. Então. Um dos homens que eu conheci, americanos, que mais me marcou, podemos chamar ele de Fred. Ele era da Georgia. Ele era muito educado. Tinha 50 anos. Gentil, carinhoso. E ele veio com a conversa que queria um relacionamento sério, que estava, né? Assim, todas as informações batiam. Gente, em pouco tempo, assim, ó. Ele... Eu conheci, eu não lembro, ele foi em novembro do ano passado, dezembro. Eu só sei que ele diz o aniversário dele era 27 de janeiro. E ele queria passar o aniversário dele comigo. Daí começamos a conversar, ele queria um relacionamento sério, porque ele gostou muito do meu perfil. Porque barará, porque bururu, sabe? Gentil e educado. Aí ele morava, assim, com os pais, idosos. Ele só tinha mais um irmão. Ele tinha sido casado por 20 anos e ele não tinha filhos. E a mulher dele tinha... Porque a mulher dele tinha tido um câncer anos atrás. Então ela tirou tudo, ela não podia ter filhos. Enfim, aquele homem me mandava foto. Gente, era tudo verdade. Ele falou a cidade que ele morava. Uma cidade no estado da Georgia. Ele... O nome dele. Não mentiu o nome dele, o sobrenome dele. Ele mandava foto do irmão. Ele mandava foto dos sobrinhos. Só tem dois sobrinhos, é verdade. Ele mandava foto dos pais. Ele mandava foto dele. E durante o dia, praticamente, ele conversava o dia inteiro comigo. Ele não mentiu que ele era dono de uma empresa há mais de 25 anos. Tipo, uma empresa, assim, de jardinagem, de limpeza. Eles tinham os prédios comerciais. Ele e o irmão deles eram sócios e alugavam as salas, né? E além de alugar as salas comerciais, eles faziam toda a parte de limpeza, de jardinagem, de, né? Então. No início, nós tivemos uma briga. Eu não lembro por causa do quê. Aí ele pegou e falou pra mim assim, ai, porque eu sou um homem bem sucedido, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou dona de empresa. Eu peguei e coloquei ele pra correr, porque eu não tô atrás de um homem, óbvio, se for bem sucedido, melhor. Mas eu não tô procurando visto, eu não tô procurando dinheiro. Eu só quero um amor verdadeiro. Porque o meu trabalho, ele me dá direito a visto em qualquer lugar do país, de qualquer país que eu escolher. Então, por eu ser da área da saúde, ele me falava da mãe dele. A mãe dele é muito doente, o pai dele que tinha que cuidar da mãe dele. Ele começou a falar de asilos, que lá é muito comum colocar os pais em asilos. Ele começou a me contar sobre os problemas que ele tinha, que era só ele que cuidava dos pais, porque dele morava junto, né? Dos problemas que ele vivia com a mãe. A mãe muito idosa, muito doente, o pai também. Mas o pai ainda fazia a comida dela, ainda ajudava a cuidar. Gente, fomos ficando cúmplice nesse sentido. E eu com pena do pai, da mãe, ele mandava fotos, sabe? Muito cuidadoso com a família. Parecia ser assim, um homem perfeito. A gente fazendo planos de que eu ia ajudar aqui, que não era, né? Muitas vezes eu deconselho pra não colocar em asilo, que isso é muito triste. Eu sabia, eu sei que é algo comum lá pros Estados Unidos, pra Europa, mas nós brasileiros não temos esse hábito pra ele contratar alguém, conversar com o irmão, né? Pra cuidar em casa. E eu falei pra ele que eu ajudaria. Quando eu tava indo pros Estados Unidos, eu tava tirando o meu visto, que eu ajudaria a cuidar, sabe? Sem problema nenhum. E o negócio tava indo. E passaram-se os meses. Assim, a noite ele não conversava muito comigo, meninas, porque ele ainda fazia trabalho de entregador de delivery. Aí eu falava, pra que fazer delivery? Se você, né, já trabalha durante o dia, tem os pais, o que vai entregar delivery à noite? Aí ele dizia que dava um bom dinheiro, mas é que à noite ele tava muito, como que é a palavra? Que a gente fala muito, não é chateado? Não tem nada pra fazer, não tem nada aborrecido, sabe? Não tem nada pra fazer, então ele preferia fazer delivery. Então, a noite, a gente não conversava muito. De vez em quando, ele me mandava uma mensagem ou outra, porque ele tava trabalhando, ele tava fazendo as entregas dele. Ele também me mandava foto com amigos, saía jantar com amigos. Gente, tava tudo muito perfeito. Eu fui pro hospital, me mandou foto do hospital. Um dia, a mãe dele tava muito doente, ele me mandava mensagem, não foi a primeira vez, o que eu faria. Leva ela pra emergência, liga pro teu irmão, faz assim, faz assado. Eu tava muito envolvida, muito mesmo, falava em casamento e tal. Aí ele não tava conseguindo vir, mas ele tava se planejando pra passar o aniversário comigo. Desde o início, ele já chegou falando que ele vinha pro Brasil, que ele ia passar o aniversário comigo em 27 de janeiro. Aí eu sugeri, né, como eu sou aqui do sul, sou da região sul, sugeri encontrar ele na região de Florianópolis. Eu não ia encontrar ele na minha cidade, né, meninas? Como a Ali sempre fala aí, vamos ligar os alertas e tal. E ele me deu carta branca pra mim procurar pousadas, hotéis. Eu até perguntei pra ele qual que ele preferia, porque na região de Florianópolis tem muitas praias, é um lugar muito bonito aqui de Santa Catarina. E ele falou que ele não queria pousadas, ele queria algo mais reservado, algo mais, né. Aí ele me deu carta branca pra procurar os hotéis. E eu comecei a procurar os hotéis, mandava foto pra ele, a gente tava escolhendo junto. Mas tava tudo muito perfeito. Só que ele não contava com a minha astúcia. Como diz o Chaves, né. Ele me deu o nome dele, ele me deu e eu comecei. Ó, eu posso dizer pra vocês que eu sou muito... Os meus alertas são todos ligados, bandeirinha, muito desconfiada. Tanto que acho que faz uns dois anos ou mais que eu tô no site, entro, vou e volto, converso por um tempo comum e até agora ainda não fluiu. O meu visto ainda não saiu. O primeiro foi negado pros Estados Unidos, tô tentando, né, novamente. Tô tentando também, se não der, vou pra Inglaterra. Meu maior problema é o inglês, que é muito básico e eu tenho que estudar mais. Pra mim poder passar nas provas e exercer minha profissão fora daqui. Mas enfim, né, tô falando isso porque eu não preciso exatamente de homem pra visto. Mas todo mundo que tá aqui, a gente quer um companheiro, eu não tô... Quer um namorado, eu não digo nem um marido, talvez. Apenas a gente quer tá feliz, quer tá amando. E não quero homens brasileiros porque eu não tenho planos de ficar no Brasil. Já era pra mim ter ido embora ano passado. Acabei ficando doente, tô me recuperando. Esse ano, acredito, vou juntar mais um pouco de dinheiro, vou ficar por aqui. Até meus exames, né, ficarem bons. E depois, ano que vem, é outra história. Mas estou na batalha. Voltando ao assunto do bonito, lá do Fred. O erro dele foi em não mentir 100%. Porque o homem é burro, né? O cara me deu o nome dele, o sobrenome. Aí eu sabia a cidade. Minha filha, hoje em dia, você não descobre... Você não descobre se o homem é fake ou não. Se a mulher é meia devagar. Porque se a mulher for antenada, me desculpe, né? Joguei lá no Google, achei a tal da empresa. Achei fotos. Comecei a achar pelo sobrenome. A sobrinha no Instagram. Achei o sobrinho. Achei uma mulher com o sobrenome dele. Aí os alerta. Ligaram todos. Com aquele mesmo sobrenome. A mulher com a foto e ele na capa. Aí já peguei, já mandei uma mensagem pra ele. Ele disse que era uma foto antigo. Que era uma conta antiga da ex-mulher dele. Ok. Morreu ali o assunto. Mas eu não satisfeita. Joguei aquele sobrenome no Facebook. E comecei a procurar. E o lado bom dos americanos. A maioria deles deixa tudo aberto. A Facebook é aberta. A Instagram é aberta. Não sei por que isso. Mas, pra gente que é a louca da internet. Porque isso é o FBI me descobre. E o FBI me leva pra dar aula lá. Então, meninas. Daí eu comecei a olhar o Facebook. Daí descobri que era a ex-esposa, né? Comecei a olhar o Facebook. E qual a surpresa? Eu estava conversando com ele. Eu acho que era em dezembro. Novembro. E ele vindo em janeiro. Eu já procurando os hotéis. A gente fazendo muitos planos. Comecei a olhar o Facebook dela. Ela contando que tinha se recuperado de um câncer. Que estava bem. Que estava feliz. E o detalhe. Em outubro. Eu estava, não lembro. Estava em novembro ou dezembro. É comemorando 20 anos de casado com o Bonito. Resumindo a história pra vocês. O Bonito continuava casado. O Bonito, ele queria fazer um tour sexual no Brasil. Porque ele estava dizendo que ele não ia conseguir tirar férias. Que o irmão não queria ficar. Então, ele ia vir só por uma semaninha. Aí, era o tempo que ia fugir da mulher dele, né? E pra que querer ficar em hotel? Não queria ficar em pousada. Queria coisas mais íntimas. Mais romântica. E blá, blá, blá. Aí, mandei mensagem pro Bonito. Ele não teve pra onde correr. Óbvio. Chamei de mentiroso. De um monte de coisa. De, né? E daí, ele acabou me bloqueando. E assim termina a história. Então, pra vocês verem. Que não basta. Só mandar o cara mandar foto da família. O cara, né? Dá o nome. Ele deu o nome. O nome era verdadeiro. Eu achei nome, sobrenome, empresa, sobrinhos. Né? Assim, olha, ridículo. Coisa muito ridícula. Foto do Natal. Eu não lembro se era Natal. Era Páscoa. Sei lá, meninas. É que esse negócio de data, né? Mas assim, foi muito escroto da parte dele. Muito. Querem mentir, mas não sabem mentir. A intenção dele era só turismo sexual, né? A partir da história da inscrita. Vamos chamá-la de Vânia? Tá bom. Vou chamá-la de Vânia. A partir da história dela, quais os sinais, quais os alertas, né? As bandeiras, né? Vermelha e amarela. Vocês identificaram que ela poderia ter identificado. E passou meio que, né? Passou meio que, como diz aquela musiquinha, meio que deixa baixo. Quais os alertas? Porque ela foi descobrir quando ela tinha o nome dela, né? Quando ela tinha o nome dele na realidade. E aí, ela foi caçar. Mas, você já passou por isso? Você já foi enganada? Você conversou, conversou, conversou aí com cara na internet, no site de relacionamento? E você foi atrás quando você descobriu não era nada daquilo? Meninas, esse ano é um ano de decisão. É um ano no qual o Resenhas da Ale vai fazer alguns vídeos, vai fazer alguns podcasts sobre alertas, bandeiras vermelhas. Para que vocês não percam tempo em relação, é que não vai dar em nada, né? Então, nós vamos fazer esses alertas durante aí, né? Essa temporada aí de janeiro e fevereiro. Para vocês identificarem um relacionamento que não vai dar em nada. É claro, fica nas suas mãos, né? Continuar ou não, né? Ficar ou não. Mas, os alertas vão ser dados. Tá bom? Por isso, então, eu peço que vocês participem nos comentários. Deixe a sua opinião, a sua experiência. E nós vamos aí marcar em cima. O que você acha que deveria ter sido feito? Porque, na realidade, ela acabou tomando uma decisão legal, né? Ela foi, através do nome que ele passou, algumas coisas que ele passou, ela foi atrás. Mas, o que você acha que deve ser feito? Para que ela, ainda ela criou uma expectativa, né? Pela voz dela, houve um pouco de expectativa. Então, nós vamos ficando por aqui. Agradeço por você ter ouvido o podcast até o final. Peço a você, se não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Vai lá, inscrever. Deixe seu like. Comente. Comente a sua experiência. Eu quero ler a sua experiência para as outras meninas também, no nosso podcast ou nos nossos vídeos. Bora lá, então. Beijo. Fica com Deus. Tchau.